Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção da parte 2 da prova da PM Paraná 2013. Conforme prometido, já fizemos a parte 1, agora vamos para a parte 2. No final desse vídeo, quando estiver acabando, em algum lugar aqui na tela, vai aparecer a correção da parte 1. Caso você não tenha visto ainda esse vídeo, essa aula, essa correção, dá uma clicada e assista. Por quê? Está muito legal, pessoal. Dividimos a prova em duas partes, beleza? Então, a parte 1, você que não assistiu, repetindo, no final desse vídeo, em algum lugar aqui na tela, vai aparecer para você essa correção, beleza? E claro, antes de começarmos a quebrar tudo, eu preciso compartilhar isso com vocês, pessoal. Vamos a mais um relato, a mais um depoimento de um membro da família MPP. Rapidex, olha que depoimento bacana. É o depoimento da Cíntia, passando para agradecer a vocês, profs, Renata e Marcão, e ao MPP. Graças a vocês, com suas aulas no YouTube, gabaritei RLM na prova do IBGE hoje. Gratidão, define. Cíntia Protti. Então, pessoal, olha que depoimento bacana. Ela estudou, assistiu aqui às aulas, entendeu o método MPP, seguiu fielmente o nosso método, que nada mais é que um sistema de aprendizagem, onde provamos que qualquer pessoa é capaz de aprender matemática e raciocínio lógico para concursos. Olha o resultado aí. E com a Cíntia não foi diferente. Ela seguiu o método e olha aí o resultado. Ela gabaritou a prova do IBGE. É um concurso recente, né? Bem recente esse concurso. Isso pode acontecer com você na PM Paraná? Com certeza, pessoal. Basta você seguir o método. Legal? E sem mais, 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 sem mais delongas, caneta e papel na mão, anota tudo, cara. Vamos juntos, vamos dar início à nossa aulinha. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vamos lá. Está aqui, ó. Está bolado. Está pensando em desistir? Vai lá. Que a gente troca uma ideia. Tranquilidade. Beleza? E agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando no Maracanã. Você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. É a correção de uma prova. Provinha da PM Paraná 2013, parte 2. Se você quer o material dessa aula, está aqui, ó. Está aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo. É só você clicar no link. Está escrito lá. Material da aula. E você consegue baixar e acompanhar. Legal? Agora, pessoal, simbora. Vamos lá. Olha aí a nossa primeira questão. Na hierarquia da polícia e do corpo de bombeiros de certa região, ó, método MPP, ó, as marcações, ó. 5% correspondem a oficiais superiores. 10% correspondem a oficiais intermediários. 20% a oficiais subalternos. 25% a praças especiais. E 40% a praça subtenente. Vamos lá. IPC. Importante pra caramba. Agora é importante. Preste atenção. Suponha que haja um incremento no efetivo de 5% para oficiais subalternos, 10% para praças especiais e 15% para praça, mantendo-se a quantidade das demais categorias, o aumento percentual do efetivo será de... Aí, vamos lá, pessoal. Eu sei que tem uma galera que vai usar o 100 como referência. Beleza? Só que eu vou ensinar você aqui a trabalhar com o próprio percentual. Perder o medo do percentual. Beleza? Vamos lá. Vou anotar aqui os dados fornecidos pelo probleminha. Ó. Oficiais superiores. Tá aqui. Oficiais superiores. 5%. É isso? Depois, oficiais intermediários. Oficiais intermediários. Ó. Tranquilão. 10%. Vamos lá. 20% oficiais subalternos. Oficiais subalternos. 20%. Já tá tudo marcadinho lá no texto. É o método dos 50, né? Que o Renatão fala. Então, já tá tudo marcado. É só ir acompanhando ali as marcações. Dos oficiais subalternos, passamos para os praças especiais. Praças especiais, que corresponde a 25%. Depois dos praças especiais, tem o praça subtenente. O praça subtenente, que corresponde a 40%. Somando essa galerinha, somando isso aqui, com certeza vai dar quanto? Os 100%. Os 100%. Aí vem a pergunta da questão. Com os incrementos, né, vai ter um aumento de quanto em relação a esse percentual inicial? Então, vamos lá. Aonde aconteceu os incrementos? Eu vou marcar aqui, ó. Ele tá falando, ó. Ele tá falando, ó. Que haja um incremento no efetivo de 5% nos oficiais subalternos. Então, aqui, ó. Oficiais subalternos é o primeiro. 5%. Então, vamos lá. Quanto é que dá? 5% de 20%. Marcão, não sei fazer essa conta. Segura a onda aí. Eu vou te dar poderes. Deixa eu só olhar aqui a marcação. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Quando eu olho pro lado, é porque eu tô olhando aqui o meu retorno. Deixa eu sair daqui, senão vai cortar. Opa. Beleza. Agora, vamos lá. Vou te passar aqui o macete. Deixa eu diminuir um pouquinho. Que ficou muito grande. Vamos lá. Então, o primeiro incremento, o primeiro aumento aconteceu nos oficiais subalternos. Foi um aumento de 5%. Então, 5% de quanto? De 20%. Como é que a gente faz esse produto com porcentagem? É muito fácil. Anota isso aí. Tô te dando poderes. Multiplica tudo. Método MPP. Multiplica tudo. E volta a duas casas. Legal? Multiplicação de porcentagem. Multiplica tudo. E volta a duas casas. Por que, Tim Marcos? Porque Deus quis. E Ele quer o seu bem. Cara, tira os porquês da tua vida. Tá trocando muita ideia com a questão. É o método. Olha o que eu falei lá no início. Basta você seguir o método. Ó, multiplica tudo. Olha como é fácil. 5 vezes 20. Quanto é que dá 5 vezes 20? 100. Agora volta a duas casas. Vai dar quanto? 1. Então, para você achar o resultado em porcentagem, volta sempre duas casas. Então, 5 vezes 100. Olha como qualquer um consegue. Ó, 5 vezes 100. Perdão, 5 vezes 20. 100. Não é isso? O resultado deu quanto? 100. Só que para achar em porcentagem, você tem que voltar duas casas. Então, o resultado final é 1%. Beleza? Simples assim. Passamos para o próximo incremento. Ó, fizemos aqui dos oficiais subalternos. Agora vamos para as praças especiais, que teve um incremento de 10. Vou sinalizar aqui, ó. Praças especiais. Teve um incremento de 10. Então, 10% de quanto? De 25%. Vamos lá. Vamos ver se você entendeu o macete. Né? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Multiplicação de porcentagens. Lembrando, eu sei que você está aí já querendo trocar uma ideia comigo. Marcão, mas se fossem 3%, 4? Então, esse macete que eu estou passando, ele é válido de 2 em 2. Né? Você só pode fazer de 2 em 2. Legal? Multiplica tudo. E volta duas casas. Então, de 2 em 2. Legal? Então, multiplicando aqui, ó. Já dei um tempo legal. 10 vezes 25 vai dar 250. Voltando duas casas, vai dar 2,50. Que é a mesma coisa que 2,5%. E, por fim, teve um incremento de 15% na praça. A praça seria os subtenentes. A praça seria os subtenentes. Teve um incremento de 15%. Eu vou sinalizar aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Teve um incremento de 15%. Dedador multiplicou, né? Dedador multiplicou. Então, 15% de quanto? De 40. Então, pessoal. 15% de 40. Multiplica e volta duas casas. 15 vezes 40. Isso aí vai dar 600. Voltando duas casas. Vai dar 6%. Então, pessoal. Qual é o aumento percentual em relação ao efetivo? É só somar aquela galera ali, ó. Ó, é só somar, ó. 1% mais 2,5% mais 6%. Isso aí vai dar 9,5%. Olhando ali as opções, gabarito, letra A, D, aprovado no concurso da PM Paraná. Legal? Vocês gostaram? Então, coloca aí no bate-papo se você está gostando dessa correção. Vou dar uma olhadinha aqui para ver se cortou. Tudo lindo? Deixa eu voltar aqui para o cantinho. E se houver necessidade, eu saio novamente. Então, voltei para o baile e simbora para a próxima questão, pessoal. Vamos lá. Olha aí a próxima questão. É de raciocínio lógico. Vamos lá. Vamos usar aqui nessa questão a técnica da... A gente vai usar aqui a... Como fugiu a palavra. É o inimigo agindo aqui na minha mente. A gente vai usar aqui a técnica das hipóteses. Tá legal? Cabeça de gelo. Não fiquei nervoso e lembrei. Cabeça de gelo. Legal? Então, vamos utilizar aqui a técnica das hipóteses. Vamos à leitura da questão, para você entender por que a gente vai usar a técnica das hipóteses. Aguiar, Brito e Dutra exercem funções distintas. Exercem, perdão, profissões distintas. E cada um com exatamente uma profissão entre bombeiro, policial e administrador. Vamos trocar uma ideia, rapidamente, para não ter gritaria lá na frente. Então, o que ele está falando para a gente, em outras palavras? Que eu não posso ter duas pessoas, por exemplo, sendo policial militar. Eu não posso ter duas pessoas tendo como profissão a administração. Eu não posso ter duas pessoas, por exemplo, tendo como profissão bombeiro. É isso que ele está falando. Legal? Então, não pode ter duas pessoas, resumindo, com a mesma profissão. Para que se possa descobrir a profissão de cada um deles, foram feitas as seguintes afirmações, sendo apenas uma verdadeira. Nessas condições, Aguiar, Brito e Dutra exercem, respectivamente, as seguintes profissões. Então, pessoal, por isso que vamos utilizar aqui a técnica das hipóteses. A gente não sabe qual é a verdadeira. Então, a primeira hipótese, vamos lá, é a seguinte. Vamos lá, qual é a primeira hipótese? Vou colocar aqui, ó. Tem a frase 1, a frase 2 e a frase 3. Então, a primeira hipótese, eu vou considerar a primeira verdadeira, a segunda falsa e a terceira falsa. Aí, eu vou analisar. Se gerar alguma incoerência na minha análise, essa hipótese tem que ser descartada. Então, não pode ter nenhuma incoerência. Vamos lá. Aguiar é policial. Então, por essa hipótese, a primeira seria a verdadeira. Aguiar é policial. A segunda é falsa. Brito não é bombeiro. Se essa proposição, se essa sentença é falsa, o que seria a verdade? É o contrário. Então, Brito é bombeiro. Beleza. E a terceira frase, Dutra não é policial. Isso é falso. Então, o que seria a verdade? Que o Dutra é policial. Opa! Gerou uma incoerência na minha análise. Por que, tio Marcos? Eu não posso ter, nesse contexto, duas pessoas com a mesma profissão. E dentro dessa análise, olha o que aconteceu. O Aguiar é policial e o Dutra também é policial. Então, resumo da ópera. Essa hipótese está descartada. Vamos lá. Vamos para a segunda hipótese. Qual seria a segunda hipótese? A segunda frase sendo verdadeira. Cabeça de gelo. Vamos lá. A segunda sendo verdadeira. Então, se a segunda é verdadeira, a primeira e a terceira frase, obrigatoriamente, são falsas. Por quê? No contexto, ele fala. Ele deixa bem claro para a gente. Apenas uma é verdadeira. Então, vamos fazer a análise. Vamos ver se gera ali alguma incoerência. A primeira. Ela é falsa. Então, está lá a primeira frase. A primeira frase está aqui. A primeira, segunda e terceira. Então, a primeira frase é Aguiar é policial. Isso é falso. Então, o que é verdade? Aguiar não é policial. Beleza. A segunda. A segunda é verdadeira. Está escrito na segunda. Brito não é bombeiro. Então, está aqui. Brito não é bombeiro. Bom, se o Brito não é bombeiro, existem três profissões. Ó, cabeça de gelo. Já começa a raciocinar. Brito não é bombeiro. Então, ele só pode ser policial ou administrador. Repetindo. Brito não é bombeiro. Então, ele só pode ser policial ou administrador. Legal. A terceira, Dutra não é policial. Isso é falso. Então, o que é verdade? É o contrário. Então, Dutra é policial. Perfeito. Se Dutra é policial, com certeza o Brito é administrador. Por quê? Trocamos uma ideia anteriormente. Quando eu falo que o Brito não é bombeiro, o que sobra para ele? Administrador e policial. Se o Dutra já é policial, consequentemente, o que sobrou para o Brito? Brito é administrador. Se o Dutra é policial e o Brito é administrador, por eliminação, o que sobrou para o Aguiar? O Aguiar só pode ser o bombeiro. Então, Aguiar é bombeiro. Pergunta aos senhores. Tivemos aqui alguma incoerência? Não. Tem ali alguma contradição? Não. Então, com certeza, essa hipótese é a verdadeira. Já pode se preparar para marcar o V da vitória. Não gerou nenhuma incoerência. Essa hipótese, com certeza, é a correta. Então, fazendo aqui a análise, ele quer o Aguiar, a profissão do Aguiar, do Brito e do Dutra. Então, Aguiar é bombeiro, o Brito é administrador e o Dutra é policial. Olhando ali as opções, gabarito, letra B de bola. Legal? Questãozinha aí, onde utilizamos a técnica das hipóteses. E isso cai direto em prova de raciocínio lógico. Legal? Lá no nosso curso teórico, nós explicamos passo a passo esse tipo de exercício para vocês. É muito tranquilo. Claro, aqui é uma questãozinha de prova, mas lá no nosso curso teórico, que eu vou falar no final da aula, nós ensinamos passo a passo, através do método MPP, tudo isso e mais algumas coisinhas para vocês. Legal? Mas agora, pessoal, eu vou te fazer um convite. Na descrição do vídeo, aqui na descrição, em algum lugar aqui embaixo, tem o link da Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico MPP. Beleza? Hoje já estamos na segunda aula, se eu não me engano. Então, ainda há tempo, as aulas estão lá. Você pode assistir a primeira, a segunda. O que pedimos, né, sempre para vocês, é que deixem lá os comentários, pessoal. Esses comentários são muito importantes para a gente. Tá legal? A gente olha os comentários, nós comentamos pessoalmente. E é uma troca, né? A gente precisa saber o que você está sentindo, de fato, com essas aulas da Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico MPP. Então, se você quer participar dessa semana, que com certeza vai mudar a história da sua vida com a matemática e com o Raciocínio Lógico, clica aqui embaixo e faça a sua inscrição. Por quê? Somente a galera que está inscrita aqui no link, né, na inscrição, está aqui embaixo, aqui nesse link, vai receber as aulas. Por quê, pessoal? Nós enviamos essas aulas por e-mail. Tá legal? E no final da Semana MPP, você vai ter uma grande surpresa. Faremos o lançamento da nossa tria de MPP assinatura anual. Então, você que está esperando, você que sempre cobrou a gente, não fique de fora dessa. Legal? Então, tá aí o recadinho. Faça a sua inscrição e participe da Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico MPP. Então, pessoal, está aqui, ó. Vamos lá para a nossa última questãozinha. Está aqui, ó, da nossa, né, parte 1, parte 2. Vamos lá. Quebrando aqui essa última questão. 4 equipes de soldados, E1, E2, E3 e E4, serão escaladas para um evento. Sabe-se que a quantidade de soldados de E1 e E2 totaliza 29. E2 e E3, 25. E3 e E4, 28. E1 e E4, 32. E1 e E3, 26. Nessas condições, a quantidade total de soldados escalados para o evento é... Pô, goiabada, né? Por quê, pessoal? Olha a malandragem. Pega a visão com o marcão. Vamos lá. E1 mais E2. Isso aí vai dar quanto? 29. Está aqui, ó. E2 mais E3. Vai dar quanto? 25. Legal. E3 mais E4. Vai dar quanto? 28. E3 mais E4. Vai dar 28. E1. Opa. E1 mais E4. Vai dar 32. E1 mais E4. Vai dar 32. E E1 mais E3. Vai dar 26. E1 mais E3. Vai dar 26. Deixa eu sair daqui, cara. Eu acho que cortou até a questão anterior. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se cortou. A questão anterior. Deixa eu voltar aqui. Não, não cortou muito, não. A questão anterior não cortou muito, não. Mas essa aqui, com certeza, vai cortar. Então, já saí de cena para não atrapalhar a questão. Voltamos. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Deixa eu só dar uma conferida nesses valores. Vamos lá. E1 mais E2, 29. E2 mais E3, 25. Ok. E3 mais E4, 28. E1 mais E4, 32. E E1 mais E3, 26. Legal. Está tudo marcadinho aqui, bonitinho. Só que vamos lá, pessoal. Qual é a pergunta da questão? Ele quer saber o total de soldados, né? Total de soldados seria o somatório das quatro equipes, né? É 1, é 2, é 3 e é 4. E eu consigo fazer isso analisando essas equações. Olha que legal, pessoal. Olha como a questão é simples. Eu vou juntar essa equação com essa. Se eu juntar essas duas equações, eu chego na resposta. Olha, quanto é que vale aquele somatório? É 1, é 2, é 3 e é 4. Pô, Marcão, é só somar a primeira com a terceira. Simples assim. 28 mais 29 vai dar 57. Olhando ali as opções, gabarito letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. E finalizamos aqui a correção da prova da PM Paraná, parte 2. Lembrando, antes de acabar o vídeo, em algum lugar aqui na tela, vai aparecer a correção da parte 1. Então, se você não assistiu, está aí a oportunidade para você assistir a parte 1. É só você clicar em algum lugar aqui na sua tela. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Vamos juntos nessa. Se você está se preparando somente para a PM Paraná, se você quer esse concurso especificamente, na descrição do vídeo tem o link do curso. Já está à venda lá no nosso site. É só você clicar aqui embaixo no link do curso. Agora, se você é aquele aluno que vai se preparar para mais de um concurso... Ah, Marcão, eu vou além. Eu vou me preparar para a PM Paraná, mas eu também vou me preparar para outros concursos. Então, pessoal, espera a TRIAD. A TRIAD, que é a nossa assinatura anual. Faça a sua inscrição aqui no link, assista o evento, que é totalmente gratuito, e no final desse evento vai rolar uma pré-venda. Vamos lançar a nossa assinatura anual, a TRIAD MPP, onde, através do método, mostramos que qualquer pessoa é capaz de gabaritar, de aprender matemática e raciocínio lógico. Valeu? Se esse vídeo foi importante para você, deixe o seu gostei e comente. faça os comentários no vídeo. Por quê, pessoal? Isso é muito importante para a gente. O YouTube, o robôzinho do YouTube, vai ranqueando o nosso vídeo. Só que esse ranqueamento é proporcional à quantidade de likes e à quantidade de comentários. Beleza? Um forte abraço. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das redes sociais do Matemática para Passar ou através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E Matemática é o quê? Para Passar. Valeu, pessoal. Um abraço.